Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e seguinte galera, estamos de volta aqui no Fifa, só que essa é a primeira vez que eu vou trazer aqui pra vocês, um sistema de coisas diferentes, um mundial de clubes com o Palmeiras, beleza? O Palmeiras tem mundial ou não? Vamos descobrir isso aqui hoje, mano, se o Palmeiras tem mundial ou não. Caso perca na final ou qualquer outro jogo, não é por piada, tá? É só porque eu quis fazer com o Palmeiras mesmo, porque o Palmeiras não tem mundial, não sei se não tem, não sei se não tem, não sei, muito confuso esse negócio aí, mas, vamos ver cara, o que vai dar aí. É, vamos ver cara, não sei se tem mundial ou não, se é zoeira da galera, ou se realmente não tem mundial, mas, quem liga né mano? Olha aqui quem tá aqui velho, Massaraouge, grande Massaraouge, não sabia que ele jogava no Palmeiras antes do, do Flamengo né? Vamos fazer aqui um negócio na formação, e eu já volto, beleza? Beleza, já mexi na formação ali, mexi os jogadores aí, e depois já vou mostrar pra vocês, e eu não quero saber mesmo que vai ter a tabela aqui, velho, ó, tabela classificativa, como se a gente tá jogando numa pré-eliminatória, né? Ahn, deixa eu ficar dentro, já que vê, já que vê, minha tabela. Aqui é do... Caraca, o Jean Book ganhou do Chelsea, mané. Como assim, velho? Eu queria que fosse um time grande, né, na final. E olha só, mano, quem ganhou do Chelsea foi o Jean Book. É, isso a gente não dá pra mexer, né galera, vai fazer o que? Eu coloquei Real Madrid e Chelsea ali, não tinha como colocar, até tem, mas sei lá, desde que decidi jogar, deixar dois times europeus pra ver se, pra ver se ia pegar pelo menos um na final, mas não deu certo, né? Imagina se eu deixasse um só, então. Então deixa quieto. O Jean Book aí ganhou do Chelsea, e sem a gente ganhar do Orlando, a gente vai pra final e pega o Jean Book. Ó, já é uma boa chance do Palmeiras ser campeão mundial, e se a gente ganhar essa partida aqui. Então, vamos lá. Quem sabe, né, mano? A formação do Palmeiras. Está confirmando o Praes, Luiz Felipe, Henrique, André Luiz, Juninho, Marcio Araújo, esse aqui quem é? Não tô conseguindo ler o nome. Wesley Valdívia, Leandro Allan Kardec, aqui. Esse é, Ego, Ego, Egidio, não sei. Não faço ideia, acho que é Egidio mesmo. Mas vamos lá. Jogar contra o Orlando, salvamos, hein? Orlando Pirates. Nunca ouvi falar desse time não, mas vamos ver. Vamos lá, mano. Abrimos a janela com vista para um magnífico cenário. Eu sou o Hélder Conduto e tenho ao meu lado o David Carvalho. Olha, Hélder, e melhor cenário não poderia existir. Estádio cheio, público vibrante, duas boas equipas, jogadores de classe. Ou seja, David, não falta nada. Vamos lá, mano. Vamos cortar essa parte aqui. Não quero saber como está a escalação dele mesmo. E vamos ver, velho. Também se a gente ganhar essa daqui, já vai estar de boa já para a gente chegar lá. O próximo jogo contra o Jambuco. Não sei se a gente vai ganhar, mas não sei, vamos ver. O Marcelo Aújo. O outro Valdívia. Voltou para o Marcelo de novo. Cruzou. Achou o Leandro, velho, mas... Muito bem, cabeceado. Muito mal. Recoperei já. Olha o Valdívia. Aqui mesmo? Uh... Pô, boa. Olha só os caras. Muito perigo mesmo, velho. Foi o Hélder Conduto. Grande esforço. Caramba, hein. André Luiz. É Goran. É Goran não do cara. Agora que o Nardo falou aí. Hum... A bola andava perdida, mas não por muito tempo. Está na defensiva. Boa. O Dagueirão tirou. Acho que acertou. Alguém me explique como é que ele se afocou aquilo. Ele lisonou o cara sem querer ali. Só com a mão na coluna. Só espero que a bola não vá para a frente, né? Porque... Geralmente acontece as faltas assim. Ele vai substituir, ó. Ó, chega mais perto a bola do... Uma saída forçada. Se eu querer saber, não aconteceu isso, não. Uh... Passa para o Leandro. Aqui em cima o Wesley... Bate. Em cima do goleiro, velho. Caraca, hein. Uh... Quase, velho. Beleza, agora terminou o primeiro tempo aí. E o jogo bem difícil. E está 0x0, né, cara? Vamo lá. Avante, palestra. Ua, que passo que vou... Leandro, só fazer. Caraca, que... Pegou ainda, mano. Não admira que ainda não tenha esfrido cálculo. Cês viram o nome do goleiro, mano? Se eu não me engano, eu li Mayara ali. Olha o nome de mulher, tá ligado? Olha lá. Mayara. Ah, não. Miara, né, na verdade. Ou Miriara, não sei. Tá muito embaçado nele. É uma mudança de estratégia. Entre mais um elemento... Pronto. Certeza que vai ser gol. É um homem lá atrás, Alder. Comido. O guarda-rante de lança... Uuuuh... Quase. A bola ainda tirou tinta ao poste. Os livros diretos são uma especialidade deste jogador. Fernando Price está bem posicionado. Esta bola está enfeitiçada por ele. É um verdadeiro mago com a bola nos pés. Um feiticeiro. Opa. Achou o Gura. Caraca, eu demorei muito pra chutar, cara. Eu dei muito modem, velho. Acho que não é pra ser, não, cara. Pelo amor de Deus. Olha. E a bola vai se for é? Caraca, eu como que eu dou um mole desse, velho. Marçara Ujo. E andro. Bom jogado, faz! Não me catou, mano. Caraca, mano. E sai mais um canto no jogo. Eu respalmou, eu lembrei o Ren. o kardec toma aroma boa tal ama o finalzinho em casa parece mundial de clube mesmo isso aqui vem um time brasileiro joga o louco e tá lá orgulho pegou ali atrapalhou não sei mais que não foi mão kardec falou pra ele então a mano 1 a 0 84 minutos agora segura o jogo velho vamos partir pra cima com tudo a tentar fazer mais um se der aproveitar as oportunidades aí e andro o dia chamaram a falta deu certo pega o valdívia caramba pedido o desespero que dá mano tão louco é igualzinho ronaldinho viu um cadeia que me atrapalhou cara aí acabou boa bom a semifinal a gente já levou mano a senhora do holandos por aí uma boa um bom jogo agora só pensa agora vamos pra final contra o jambu que time coreano infelizmente não conseguiu colocar times europeus na final porque é muito certo até coloquei dois aí né mas o meu filho foi muito doido não deu vamos lá então eu contra o jambu que agora meu time de modo carreira não sei se vai parar lá mas tudo bem beleza mano jogo contra o jambu que agora vão jogar de rosto mesmo porque não tem jeito a gente vai jogar de verde porque a gente é mandante se não jogava de branco né vamos lá então cara mesmo time deixa eu ver se estão cansado não 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 até que não dá bem que não tem fadiga acumulada aqui e vamos lá jogador destaque deles é o leonardo claro né camisa 10 meia direita muito bom esse cara hein mas tomara que ele não dê problema pra gente hoje porque a gente precisa ser campeão mundial né pra provar os corinthianos que a gente tem título mano então vamo lá isso aí mané olha o estádio bem aquele estádio japonês mesmo e o kohama satayama stadion estádio mundial mesmo prontos para mais um grande jogo olha isto promete meu caro é cá estamos nós para o jogo do vai ao racha é a grande final e a equipa que joga em casa é favorita muita gente questionou se o leonardo esta formação com um piloto falaram que o palmeiras é o favorito para que eram consideradas as melhores a ganhar nem será mas vejam como esta equipa chegou até aqui vamos ver então o que passa e o é de de saber que o é de caraca o é de lei aqui jogado do palmeiras agora em o que pega o jeito do time muito bom e esta vai de doitinha vamos lá vamos lá desiste não velho primeira grande jogada nossa cara que dê boa pra gente sempre no jogo aí time não tem aqueles apagão doido né ou achou lankardec o que fazer o que fazer o que fazer caraca os cara erram um gol muito fácil velho o cara não tem precisão de chute o que não caraca leandro o terceiro chute já os cara erram a cara do gol mano mano que jogada do leandro em cara canetinha no cara bonito boa achou o leandro bem achou o leandro bem faz golaço mano golaço mesmo e passa em boa olha o palmeiras aí se desenvolvendo e ta lá uh a zero golaço do leandro não lembro de quem foi passe mas que assistência também mano que golaço falta boa agora o valdívio em valdívio na bola um travessão mano uma situação caraca uma situação de no mínimo fazer o guarda-redes trabalhar não será hoje longe não ó kardec e ninguém marcando então na trave cara e bateu no poste é muito difícil os cara acertar um chute boa bola pra frente o jorge valdívio e valdívio de longe de novo palmeiras impressionando cara agora agora o 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 lateral volta a arrancar pela ala. O lateral volta a arrancar pela ala. Sem atenção. Tem que Zone! . Valdívia Vai! Não, velho! Allan Kardec aqui! Só fazer! Ah, se eu perdesse esse, hein, velho! Nossa, que jogada agora! Gostei! Mas era... o passe... o primeiro, né? Esse daí era o passe para Allan Kardec Olha só Acho que ele não ia fazer, pô E tá lá Mais uma assistência do Wesley Que jogada que o Palmeiras agora, hein, mano 2 a 0 em segundo de Jean Book Ih, Palmeiras tem Mundial sim, mano Leandro! Boa! Campeões com estilo, hein? Quem diria, mano Para eles é puro prazer Os golos não param de chegar Olha isso, ó Virou o passeio E tá lá 3 a 0 Mais um do Leandro Jogada bem trabalhada do Palmeiras Assim que sai o gol, né, mano? E aí Os caras chegando também Mas Sem nenhum perigo Tentaram deixar o deles de honra Mas está acabado E o Palmeiras tem Mundial, mano E ao final Que momento Que momento Que momento de festa Curta esse momento, galera Porque talvez um dia vocês nunca vão poder Não, zoeira, zoeira Tá zoando aqui Tímido de ninguém não Antes que eu Vem de like nos vídeos Tá lá Palmeiras Campeão Mundial Vamos ver o que eu escrevi na tela aí Olha Ó Parabéns Palmeiras Venceu o campeonato Clubes Internacionais Isso aí Isso aí Galera, Palmeiras tem Mundial sim ou não, velho? Tem Palmeiras tem Mundial sim, cara E não estou me tratando no videogame agora Estou tratando de verdade, tá? Palmeiras ganhou sim Mas Que vem disso, cara São os corintianos bobos, né, velho? Que fica falando aí que Palmeiras não tem Mundial só porque a FIFA não reconhece Claro Não é que a FIFA não reconhece Mas é Porque A delegação da FIFA chegou em 2000, né? Pra dominar o futebol mundial Então eles implantaram o Mundial de clubes deles Como o Mundial deles Chegou em 2000 Eles falaram que Palmeiras não tem Mundial e tal Só porque o Corinthians ganhou em 2012 Então depois de 2012 pra cá Os corintianos vivem falando que Palmeiras não tem Mundial Mas e se fosse antes, entendeu? Se o corintiano Não tivesse esse Mundial Aí do De 2012 Antes da FIFA chegar Sem contar Sem contar que o Corinthians Tinha um Mundial polêmico, né? Não sei se foi em 2000, sei lá Nem eu falou que é muito polêmico E que nem ganhou a Libertadores e tal Então Os corintianos não tem direito de falar que o Palmeiras não tem Mundial, velho O Palmeiras tem Mundial, sim Mas a FIFA Não reconhece Porque Foi antes de 2000 Mas todos os campeões mundiais antes de 2000 Não são reconhecidos pela FIFA Mas Quem gosta de futebol Quem Realmente Não é clubista Sabe que Antes de 2000 Sim existia Mundial Você querendo Ou não, beleza? Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Não esqueça do like, seu favorito, mano Se vocês curtiram esse tipo de vídeo Assim Fora de modo carreira Fora da rotina Do padrão Do canal Deixe aí nos comentários Que eu vou avaliar E deixe sugestões de vídeo também Que eu vou estar fazendo pra você, beleza? Então é isso Valeu, falou E até a próxima, galera Se quiser ir Mundial aí com outro time Deixe aí nos comentários que eu faço também, beleza? Então é nóis Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras no ator da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar de vencido em mostrar Que de fato é campeão E aí